Como a gente está muito distante do que está acontecendo lá, é difícil filtrar o que é desinformação, o que é mentira, o que é exagero, o que é retórica, dentro de um conflito que, pela primeira vez, pelo menos que a gente tem vivido de maneira muito próxima, que pela primeira vez está sendo retratado todo ele nas redes sociais. O Putin, por ser um autocrata, um sujeito que está ali cercado de pessoas que só falam sim para o que ele diz, ele foi se descolando da realidade. O Putin diz, a certa altura do texto, que a Ucrânia, por nunca ter sido independente antes da independência da União Soviética em 91, eles nunca tiveram nacionalismo. O único nacionalismo que eles tiveram foi na ocupação alemã nazista nos anos 40, e que, portanto, todo o sentimento nacionalista ucraniano é igual a nazismo. O que é uma loucura, o que não faz sentido nenhum. Eles não imaginavam que as sanções seriam dessa gravidade e não imaginavam que a resposta seria tão informe por parte do continente europeu. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Hoje eu vou conversar com o doutor em Ciência Política pela USP, professor da FGV desde 2011, Guilherme Casarões. O professor Guilherme Casarões vai conversar com a gente sobre o Putin. O Putin errou? Qual é a do Putin? O que ele queria? O que ele quer? O que ele vai querer daqui para frente? Qual era o objetivo dele? Ele avaliou mal. O que aconteceu? O que está acontecendo? Até onde a gente vai... Corre a possibilidade, corre o risco de ter... ...a mundial. Ele errou na avaliação, ele achou que ia dominar rapidamente a Ucrânia e não dominou. Enfim, esse é o meu assunto com o cientista político, doutor, professor Guilherme Casarões. Boa noite. Muito obrigada por ter sido com o Putin. Você me ouve bem? Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Sou seu fã desde o Sem Censura. Ô, meu Deus, que bom. Obrigada. Fico muito feliz. Ah, meu Deus. E agora eu te pergunto. E agora, José, para onde? Para onde que a gente vai com esse Putin? Você que é um especialista, que é um doutor em Ciência Política... Leda, você sabe que o cientista político no Brasil tem dois desafios simultâneos. Um é lidar com a guerra lá fora e outro é lidar com toda a turbulência aqui dentro. Hoje, aliás, foi um dia muito insalubre para o cientista político que não entendia para onde cada candidatura estava indo. É um dia complicado porque é o dia da desincompatibilização. Mas, de todo modo, a gente está com o olho lá e o olho cá. O leste europeu, Lê Lula... Mas foi um dia de muita surpresa. Muita surpresa mesmo. Há 20 dias, eu até coloquei agora no meu Instagram, porque há 20 dias eu entrevistei o Moro lá no Jovem Pan, no programa do Augusto Nunes, estava na bancada, e fiz exatamente essa pergunta para ele. O senhor vai ser candidato à presidência da República ou vai sair para o Senado? Fala-se muito isso. O que tem de verdade nisso? Vou sair candidato à presidência da República. Pelo Podemos. Agora ele muda de partido, muda de objetivo. É, mas é interessante, Leda, sem querer desviar do nosso assunto principal, mas o Moro fez uma viagem para a Alemanha, estava com viagem marcada para os Estados Unidos. Eu acho que ele tinha um roteiro de candidatura presidencial mesmo. É porque nessa terra movediça que é a política nacional, as coisas mudam muito rápido. E eu acho que a gente ainda não fechou o cenário do que vai ser a eleição. Então esse é um ponto que, enfim, a gente vai ter que acompanhar os próximos dias com muita atenção. Mas falando de Rússia, é um tema difícil também, porque como a gente está muito distante do que está acontecendo lá, é difícil filtrar o que é desinformação, o que é mentira, o que é exagero, o que é retórica, dentro de um conflito que, pela primeira vez, pelo menos que a gente tem vivido de maneira muito próxima, que pela primeira vez está sendo retratado todo ele nas redes sociais. Então não se trata de um conflito que a gente recebia notícia lá da CNN, que a gente recebia uma notícia do Washington Post no dia seguinte. Não é Vietnã, não é Golfo, é outra coisa. E o que a gente faz como professores de relações internacionais, ciência política, que é uma área na qual eu transito já há muitos anos? A gente tenta filtrar aquilo que chega, para que quem esteja nos assistindo agora e quem esteja acompanhando isso de outra forma não seja pego justamente nesse mar de desinformação que a gente vem vendo no conflito. Pois bem, eu sempre começo a falar desse conflito, Leda, tentando entrar na cabeça do Putin. Não é um maluco, não é insano, não é suicida. Eu acho que muitas das interpretações que, em geral, são feitas sobre ele se esquecem de que ninguém fica 22 anos no poder, no maior país territorial do mundo, à toa. Então, não se trata de um inconsequente, um moleque que está fazendo uma guerra só pelo seu bel prazer. Muito pelo contrário. Entrar na cabeça do Putin significa entender, Leda, o que tem de geopolítica nesse conflito. Por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Qual é o sentido disso, profundo? E você que acompanhou essa história da virada da União Soviética para a Rússia, a gente sabe bem que foi um momento muito traumático na vida de quase 200 milhões de pessoas. A gente estava falando de uma União Soviética que era o segundo império do mundo, uma potência nuclear, um país que, em certa medida, ditava as regras do mundo junto com os Estados Unidos e que competia com eles por isso. Depois que a União Soviética acabou, a Rússia foi relegada, se não ao segundo, talvez ao terceiro plano das relações internacionais. A Rússia foi jogada, digamos, na lata de lixo da história, pelo menos ali nos anos 90, em que, politicamente, os russos ficaram completamente perdidos. Não sei se quem está nos ouvindo se recorda de uma imagem até estranha, pitoresca, de Boris Yeltsin, o primeiro presidente da Rússia, bombardeando com tanques o parlamento russo para poder fechá-lo no momento em que a Rússia deveria estar celebrando a sua democracia. Eles não estavam conseguindo nem se resolver ali no executivo e legislativo. A Rússia entrou num caos econômico que, inclusive, repercutiu no Brasil. A famosa crise ali da desvalorização do dólar em 99. Isso foi um reflexo da crise russa que já vinha se consolidando. E a Rússia deixa de ser a grande potência que era para virar um país secundário. Inclusive dentro da própria Europa. Falava-se muito em G7 mais um, os sete grandes países, economicamente falando, do mundo. E a Rússia entrava pela porta dos fundos. Tudo aquilo que a Rússia viveu nos anos 90 foi muito humilhante para a Rússia. Em parte, a razão pelo Putin ter chegado à presidência, vencido eleições após eleições, para não falar de fraude e outras coisas que, claro, também houve, mas é o fato de que o Putin trouxe para os russos uma certa segurança, um certo sentimento de reavivamento do que foi a Rússia do passado. Não necessariamente a União Soviética, não a ideologia comunista, mas a grandeza de um império que foi, durante 500 anos, o maior império territorial do mundo. Então existe um sentido profundo nisso, que as pessoas muitas vezes ignoram, tratando o Putin como um inconsequente, e se esquecem de que existe uma questão geopolítica profunda por trás a que o Putin vem diretamente responder. E que questão é essa geopolítica? O fato de que a Rússia, depois que perdeu o seu status internacional, ter se tornado um país vulnerável. E há um sentimento comum na Rússia, que até hoje é muito falado, que é uma mistura de ressentimento com humilhação, de se pensar o seguinte, ao mesmo tempo em que a União Soviética colapsou e a gente deixou de ter o prestígio que tínhamos, além disso, a gente viu o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, expandindo-se constantemente para cima daquilo que era nosso. A esfera de influência russa ali, Polônia, República Tcheca e Eslováquia, Hungria, aquilo era considerado uma área de influência, como a gente chamava na Guerra Fri. E, logo na sequência, a OTAN, a organização, a Aliança Atlântica liderada pelos Estados Unidos, se expande para países que eram da antiga União Soviética, Letônia, Estônia e Lituânia. Aquilo tudo soou muito mal para os russos, porque eles se sentiram completamente preteridos desse novo mundo. Para usar uma expressão do George Bush pai, da nova ordem mundial, que estava se abrindo ali na década de 90. Então, existe muito ressentimento, existe muita mágoa, existe muita sensação de vulnerabilidade. Então, quando o Putin percebe, e, claro, ele é apoiado por parte importante da população russa em certas coisas que ele faz. Eu não sei a guerra. A guerra é diferente, mas é parte da demanda do Putin, que era impedir o avanço do Ocidente para restaurar, pelo menos, um pedaço daquela que era a influência histórica da Rússia. E sobre uma região que é particularmente sensível para a Rússia, que é a Ucrânia. A Ucrânia e a Rússia foram parte da mesma coisa por tanto tempo. A Ucrânia é a porta de entrada de qualquer invasor. Napoleão, Kaiser, Guilherme II, Hitler. Todo mundo invadiu a Rússia pelo Ucrânia. Então, existe uma sensação de que, se a gente perde a Ucrânia, a gente perdeu tudo. E, é claro, isso não serve, Leda, para justificar o que o Putin está fazendo. O que ele está fazendo é hediondo, é um crime contra a humanidade, viola o direito internacional em todos os sentidos, porque nada do que ele fez é respaldado pelo direito internacional. Mas, a gente tem que entrar na cabeça dele e entender o que levou esse sujeito, que é presidente da Rússia, com intervalos ali curtos, há 22 anos. O que levou esse cara a invadir um país enorme? A Ucrânia é do tamanho de Minas Gerais. A Ucrânia não é um pequeno país do leste europeu. A Ucrânia foi conhecida na sua história como o grande celeiro da Europa. Porque dali de onde se produziam quase todos os grãos, o trigo, principalmente, o trigo. A Ucrânia é super legalizada. Por isso que a gente vai sentir muito aqui. O Brasil, em termos, já está sentindo. Já está sentindo. Acho que tem um componente inflacionário que pega muito, que é muito sensível a um conflito como esse, porque mexe as chamadas cadeias produtivas, principalmente de alguns alimentos e produtos. Eu diria que o Brasil perde mais, Leda, depois eu volto a falar disso, na exportação. O grande problema do Brasil, nesse momento, fora a instabilidade do dólar e etc., é o que a gente deveria vender para a Rússia, principalmente, e não vai conseguir porque está tudo travado. Porque não está vendendo. Mas existe um componente inflacionário. A gente ainda tem a opção de comprar trigo dos Estados Unidos, da Argentina, que é aqui do lado, mas existe uma questão de preço que nos afeta. Agora, a grande questão, pensando na guerra, é justamente essa. Do lado do Putin, do lado da Rússia, a gente está diante de uma guerra que, para eles, é de vida ou morte. Eu diria que é de vida ou morte em dois sentidos. É de vida ou morte para a Rússia, porque eles sentem que a Ucrânia é a última fronteira do que restou de influência, de defesa, de proteção da própria Rússia. Mas é também de vida ou morte para o Putin. Porque, desde que ele volta, o Putin teve uma passagem longa pela presidência de 2000 a 2008. Ele sai e faz aquela manobra esquisitíssima com o sucessor o Dmitry Medvedev, em que o Medvedev vira presidente e ele vira primeiro-ministro, num arranjo super combinado, e depois ele volta à presidência em 2012. Quando ele volta à presidência, uma das promessas que ele faz é justamente o de reviver a grandeza da Rússia. Ele começa a falar, por exemplo, uma coisa que ele não falava antes, que existe uma grande civilização russa. A gente tem que esquecer a União Soviética, porque o negócio não é ideológico. Mas ele fala, por exemplo, muito numa civilização eslava, numa civilização ortodoxa. Ele pega a questão religiosa e traz para a discussão. Ele vai tentar montar uma ideia de uma Rússia imperial. Ele não quer ser o Stalin, ele quer ser o Kizar Nicolau II, ele quer voltar antes na história da Rússia para pegar uma grandeza de uma outra época. E desde que ele volta por tanta presidência em 2012, esse discurso vem muito forte. E ter controle sobre a Ucrânia nesse discurso é uma questão de sobrevivência política para ele também. E a gente sabe... Claro, a gente sabe que autocratas... E aqui eu não quero nem usar a palavra ditador, porque a gente pode banalizá-la. Mas autocrata, ou seja, aquela pessoa que está governando de um jeito supercentralizador, enfim, controlando toda a política ao seu redor, essa pessoa depende, em larga medida, para sobreviver, de manter as promessas que fez para poder se manter no poder. Então, diante de uma sanção... Aliás, diante de um conjunto de sanções que se arrasta desde 2014, quando a Rússia pegou aquele pedacinho da Crimea, aquela núclea superestratégica no sul da Ucrânia. Até hoje, a Rússia vem passando por sucessivos problemas econômicos graças ao seu crescente isolamento da economia mundial. Então, no momento em que os russos estão passando dificuldade, em que a economia russa vive um momento tenso, difícil, vulnerável, um sujeito como o Putin só sobrevive se ele consegue manter o discurso. E manter o discurso significou levar a Rússia, lamentavelmente, a uma guerra como aquela. Agora, tem um outro lado dessa história que a gente ouve com mais frequência do lado de cá do mundo. Eu lembro quando eu comecei a aparecer na imprensa falando disso, as pessoas até me chamaram de defensor do Putin, sabe, Leda? Do tipo, ah, você defende o Putin, você está falando que ele está certo, mas eu não quero justificar em nenhum momento o que ele está fazendo. Mas existe um lado, que é o lado que a gente recebe mais aqui na imprensa ocidental e tal, que é a ideia de que, no limite, não se trata de um conflito geopolítico, mas de um conflito entre democracia e ditadura. É a leitura ocidental. O que incomoda o Putin, segundo essa leitura, não é a ameaça que a OTAN representa na sua expansão, os Estados Unidos, etc., mas sim a gente está falando de um ditador que tem medo de uma democracia na sua fronteira. E uma democracia consolidada. A Ucrânia, desde 1991, quando ela se torna independente da União Soviética, ela teve vários presidentes, várias eleições. Não é uma democracia tranquila, tem muito protesto, muita manifestação. Tem série agora no Netflix, o Winter on Fire, que é uma série que mostra justamente esse lado do que foram os protestos de 2014, o famoso Euromaidan. Então, não é uma democracia tranquila, mas é um país que tem uma alternância de poder e alguma funcionalidade das instituições que a Rússia não tem. Então, na visão ocidental, o problema não é o Putin se sentir ameaçado. O problema é o Putin, sendo ditador, sendo um sujeito que tem medo da democracia, invadindo um outro país por ser democrático. Então, aí a coisa muda um pouco de figura. E por que eu acho que... Mas você não concorda com essa avaliação. Eu acho que o Putin, claro, tem medo de democracia, mas ele tem medo principalmente da democracia do seu próprio país. Ele mandou prender... Agora já estamos nas dezenas de milhares de pessoas por terem se pronunciado sobre a guerra. Então, os opositores reais, aqueles que são os líderes políticos, ele mandou matar, envenenar, perseguir. Então, o Putin... Não há nada que o abone. E eu não discordo da leitura de que ele tem medo de democracia. É claro que tem. Ditadores têm medo de democracia. Mas a questão é saber se o que de fato ameaça, na Ucrânia, o Putin, é o fato de ela ser uma democracia ou é o fato de ela estar cada vez mais próxima desse guarda-chuva de influência americano. E por que eu falo dessas duas visões? E eu acho que ambas são verdadeiras. Não tem certo e errado em absoluto nessa história. Mas eu falo dessas duas visões, Leda, porque no fim das contas a gente só vai conseguir resolver esse conflito a partir do momento em que a gente entender o que está de fato em jogo para os lados que fazem parte dessa briga. Então, a gente já está um mês e pouquinho do conflito. O conflito começou dia 24 de fevereiro, vamos dizer, cinco semanas quase completas de conflito. Nessas cinco semanas, a gente começa a perceber que a guerra já chegou num limite intolerável. E eu digo isso sem hipocrisia. É porque muita gente vai dizer ah, mas quando tinha guerra na Síria que durava anos, você não falava nada. E a guerra virá... Não. Toda guerra é intolerável. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Esta guerra, ela não foi feita para durar o tempo que está durando. não é uma guerra civil que se prolongou porque as coisas mudaram, como no caso da Síria. Não foi uma ocupação do Iraque que eles pensaram em fazer uma coisa de longo prazo, ainda que com todos os equívocos que os americanos cometeram e violações. Mas no caso da Rússia, essa guerra, Leda, era para ter durado dois dias. O Putin, quando entrou... Pois é. Então, essa é uma ótima pergunta. O que eu acho que deu errado? Eu diria quatro coisas. O Putin, por ser um autocrata, um sujeito que está ali cercado de pessoas que só falam sim para o que ele diz, ele foi se descolando da realidade. Um político habitual numa democracia, ele tem que viver a opinião pública, ele tem que lidar com a divergência, ele tem que saber o que está acontecendo, ele tem que se informar de tudo que está no seu entorno. Um ditador, não. Um autocrata, ele está numa posição mais confortável e justamente pela brutalidade do método do Putin de lidar com certas coisas, dos envenenamentos, as perseguições, as ostensões, etc. É, ninguém vai ter coragem de discordar. Então, é claro, ele é um sujeito arguto, inteligente e tudo mais, mas não adianta, você pode ser inteligente o que for, mas se as informações não chegam para você em sua plenitude, você não vai conseguir tomar uma decisão correta. E aí eu acho que o Putin errou em quatro coisas, Leda. Um, o Putin subestimou terrivelmente a capacidade de resistência da Ucrânia. E eu digo isso porque é o seguinte, o Putin veio com um discurso, o primeiro discurso dele era a OTAN me ameaça e se a Ucrânia tentar qualquer coisa, eu vou invadir. Só que teve uma virada nesse discurso. Lembra que eu falei que ele fala muito de religião ortodoxa, civilização islava? O Putin escreveu um texto que quando eu li eu me assombrei. No dia 12 de julho do ano passado, para quem quiser depois procurar, tem no site do Kremlin. É um texto que ele escreveu público. É um texto de umas dez laudas, é uma coisa longa. O texto se chama Sobre a Unidade Histórica entre Rússia e Ucrânia. E é um texto em que ele discorre sobre por que ele acha, com base em fatos históricos, que a Ucrânia e a Rússia sempre foram a mesma coisa e que, portanto, nunca poderiam ter se separado. E nesse texto, inclusive, ele fala super mal do Lênin, que ele fala que foi o Lênin que deu à Ucrânia, aos ucranianos. Ele fala que a Ucrânia basicamente não existe, não teria o direito de existir. E por que esse texto me assustou muito? Porque ao negar o direito ucraniano de existir, é claro que eu tenho um jornalista que até falou assim, ah, parece até o Mein Kampf do Hitler, parece uma grande declaração contra um povo, etc. Eu acho que não chega tanto, obviamente, não é o Mein Kampf do Putin, mas, de alguma forma, é uma declaração de que, para ele, ele não acha que os ucranianos tenham o direito de existir. E nisso, Leda, eu acho que ele comete um erro tremendo. Além da barbaridade, que é você negar um povo o direito de ser povo, tem uma outra questão que é a seguinte, ele escreve aquele texto ignorando que existe toda uma história de nacionalismo ucraniano que não tem nada a ver com a Rússia. Que é um nacionalismo, inclusive, que se construiu em oposição à própria Rússia. E isso é fundamental para a gente entender qual é a questão ali. O Putin diz, a certa altura do texto, que a Ucrânia, por nunca ter sido independente antes da independência da União Soviética em 91, eles nunca tiveram nacionalismo. O único nacionalismo que eles tiveram foi na ocupação alemã nazista nos anos 40 e, portanto, todo o sentimento nacionalista ucraniano é igual a nazismo. O que é uma loucura. O que não faz sentido nenhum. Não, mas é por isso que quando ele fala lá no discurso de guerra, eu quero desnazificar a Ucrânia, ele está dizendo isso, eu quero acabar com o sentimento nacional ucraniano. ucraniano, Leda, 30 anos depois do país independente. Que ele julgava muito frágil, né? Muito sem importância. Agora, qualquer pessoa, eu acompanho esse conflito há muito tempo, qualquer pessoa que acompanhou a chamada, para quem está nos ouvindo lá, depois procura no Google, revolução laranja de 2004, depois as manifestações sangrentas na Praça Maidã em 2014, 2013, 2014, quem acompanhou o que foi a Ucrânia independente dos últimos 30 anos, jamais cometeria o equívoco de negar o nacionalismo ucraniano. Esses caras existem, né? Os ucranianos, eles se sentem parte de uma sociedade. E não tem como só negar isso deles. E aí, na hora em que ele invade, invade sob esse argumento, não é que é trefe, com perdão da palavra, de que a Ucrânia não existe, de que é toda Rússia. Me lembrou ali do Saddam Hussein invadindo Kuwait, falando, ah, é tudo irmão, são nossos irmãos. Não, não tem nada de irmão. Nós somos um país independente, não vem com essa de querer nos invadir. Então, na hora em que ele invade, a reação do povo ucraniano, é claro, há reações variadas, né? Tem gente que é mais pro Putin, tem a população que é etnicamente russa, mais pra fronteira, mas, de uma maneira geral, o próprio Putin entendeu que ele teve uma resistência ali que ele não esperava ter. Então, esse foi o primeiro erro, eu diria, o mais fundamental. As pessoas estão pegando em arma. Eu acho até isso um perigo, porque quando a Ucrânia, quando acabar o conflito, você vai ter muita gente armada que não era pra estar armada. Mas as pessoas estão pegando em arma, as pessoas estão resistindo. Você tem batalhões internacionais, gente indo do mundo inteiro ajudar a fazer corte o Molotov, aquela coisa. Então, eu acho que é um lado que o Putin leu mal sobre a realidade ucraniana e está pagando o preço disso. Qual que é o preço? O prolongamento do conflito. Outro erro. Ele subestimou terrivelmente a própria capacidade militar da Rússia. Eu venho, aliás, dizendo isso. O Putin agora trouxe mais tanques pra dentro da Ucrânia, chamou mais soldados, ele não está dando conta. Pelos últimos números que eu vi, anteontem, a Rússia tinha perdido, em dados oficiais, algo como 19 mil soldados. É muita gente. É muita gente. E é muita gente num momento da história, Leda, em que todo soldado tem perfil do Facebook, tem conta no Twitter, são pessoas reais, tangíveis, você consegue dar nome, sobrenome, botar um videozinho. Individualizar essas histórias de pessoas que morreram de um lado e do outro, isso vai gerando um desgaste da opinião pública de lado a lado. E mais, a última vez que a Rússia foi efetivamente testada num campo de batalha complexo foi no Afeganistão nos anos 80. Desde então, a Rússia teve aquela invasão longuíssima do Afeganistão nos anos 80, que era a União Soviética ainda, e desde então, teve guerra na Chechênia, aquela província separatista do sul da Rússia, e teve a Guerra da Geórgia, que foi pequena, pequena em termos de duração e extensão. Ou seja, é a primeira vez em quase 40 anos que a Rússia está sendo testada efetivamente no seu poderio militar. E o que se percebeu? E virou até meme, né, Leda? Você olha os que estão rolando nas redes sociais, tanque russo sem gasolina, sabe? Soldado russo que não entende direito o que está fazendo ali. Eu acho que isso tudo reflete uma falta de preparo e uma falta de planejamento que está cobrando também o seu preço. Tanto é que, quando o Putin fala que não descarta o uso de armas nucleares nesse conflito, e aí não interessa o qualificativo, se ele falou de arma nuclear tática ou estratégica, isso é bobagem. O mero fato de a gente estar em 2022, a Guerra Fria acabou-se há 30 anos, e um sujeito ameaça um país com armas nucleares, é muito sintomático do desespero que a Rússia se encontra hoje para resolver esse conflito. Eu acho isso abominável, né? Eu achei que a minha geração fosse se ver livre disso. Eu era pequeno, né? Falava assim, lembra lá do Apocalipse Now, tem aquele do Fahrenheit. Assim, a gente se lembra dos filmes dos anos 80 que falavam muito dessa hecatombe nuclear, mas acho que todo mundo achou que acabou, que essa história não ia ter isso, né? A gente nem achou que ia ter guerra, mas assim, é como se a gente estivesse voltando ao passado. E com um agravante, tem uma sociedade de cientistas que estudam questões nucleares, chama o Boletim dos Cientistas Atômicos. Eles têm uma coisa, já devem ter ouvido falar, que é um relógio da hecatombe, o relógio do juízo final, que é uma estimativa que os cientistas fazem de quão próximo do juízo final a gente está, de quão próxima a humanidade está do colapso. E aí, o relógio é o seguinte, a meia-noite é o juízo final. Então, quanto mais perto o relógio estiver da meia-noite, pior para a humanidade. Quando esse relógio foi inaugurado, nos anos 40, a gente estava a sete minutos da meia-noite. Hoje, a gente está a cem segundos da meia-noite, de acordo com as estimativas desses cientistas. Estamos no momento mais próximo de um conflito nuclear que a humanidade jamais chegou desde Hiroshima e Nagasaki, em 1945. Isso é muito... Quer dizer, isso é... Para quem lida desses temas, é muito assustador. É assustador demais. Não que vá acontecer. E até tem gente dizendo, olha, o Putin ladra, mas ele não morde, ele sabe que ele não pode usar, porque significa o suicídio da própria Rússia. É claro que, se ele usar, os Estados Unidos vão querer usar, a França vai querer usar, então não é simples. Acaba o mundo, como a gente conhece. O Putin ter sequer cogitado isso já é um sintoma de que ele calculou errado o que a guerra poderia representar. Então esse é o segundo equívoco. O primeiro é o nacionalismo ucraniano, que ele ignorou. O segundo é a capacidade militar russa, que ele também superestimou. Ignorou. E tem um terceiro elemento. Ele não esperava que a reação dos Estados Unidos fosse ser essa. O Biden, pelo menos num primeiro momento, era notoriamente um presidente fraco. Era motivo até de muita piada, do tipo, ah, não dá conta da política externo-americana. A retirada do Afeganistão foi muito mal feita. Foi muito turbulenta. Então, eu acho que o Putin também, ele tentou entender. Reforçou essa ideia, né? Reforçou que o Biden era fraco. E por causa dessa sensação de fraquia... Não, ele é fraco. Mas eu acho que teve uma diferença fundamental. A reação dele à Rússia não foi fraca. Ele estava demonstrando fraqueza, mas na hora em que ele viu que o Putin poderia ir mais longe do que se imaginava, os próprios americanos se reposicionaram nessa história. Então, por exemplo, a gravidade das sanções que a Rússia vem sofrendo desde o início do conflito era inimaginável. cortar o sistema financeiro russo do sistema SWIFT, sufocar a economia russa da maneira como está sendo sufocada, isso é uma coisa que não se esperava por parte dos americanos. Porque qual que era o cálculo? Inclusive, nos círculos altos lá da gestão Biden, o dano econômico para o mundo de um conjunto de sanções muito forte, muito pesado, seria impagável. E o Biden tem uma eleição agora dificílima para ele, porque o Trump está voltando. Então, essa eleição de congresso, eleição de meio de mandato, como a gente chama, ela é um elemento complicador para o Biden, porque ele não pode também reagir economicamente gerando um prejuízo para a própria população, preço do petróleo, coisa e tal, porque isso é ruim para ele. Só que, ao mesmo tempo, ele tinha que mostrar alguma presença de espírito num conflito que é decisivo para a humanidade. Então, acho que o Biden conseguiu agir de maneira muito contundente, tanto com sanções quanto isolamento diplomático que ele impôs à Rússia, e eu acho que isso também é uma coisa que o Putin não contava. E aí tem uma quarta coisa, finalmente, a Europa. A gente viu uma Europa completamente desconexa nos últimos anos por causa do Brexit. Então, a Europa meio que se esfacelou. A União Europeia estava com os descontados, o Brexit foi um baque muito grande para a própria unidade da Europa. E qual é a consequência disso? O Putin achou que os europeus não fossem conseguir se articular numa resposta única contra a Rússia. Então, os próprios russos brincavam. Conversei com os diplomatas russos antes do conflito, eles falavam, não, a gente está tranquilo porque a Rússia conseguiu se proteger das sanções. não fizeram superávit fiscal, conseguiram segurar a economia, tomaram um monte de medidas para poder se defender de eventuais sanções, mas agora eles não imaginavam que as sanções seriam dessa gravidade e não imaginavam que a resposta seria tão informe por parte do continente europeu. E qual que é a grande mudança de paradigma que a gente está vendo? Em 2014, quando invadiram a Crimeia, grave também, igualmente, não com a mesma questão. Mas a reação foi tão forte. Por causa da dependência do Gás, sentou no muro, ficou ali, vamos tentar mediar, vamos tentar resolver de outro jeito. Então, eu acho que houve uma inovação com relação à maneira como a Europa reagiu ao conflito. Nada disso o Putin estava esperando. Agora, qual que é o problema? Da mesma forma como o autocrata, por ser cercado de gente que concorda com ele e perder um pouco de contato com a realidade, da mesma forma como ele erra o cálculo, nada impede que ele também erre o cálculo na hora de reagir. Então, o medo que paira sobre a nossa cabeça nesse momento é o seguinte, um Putin acuado é um risco para o mundo também. Eu juro que eu não sei como analista internacional, Leda, se o que é pior é um Putin livre, leve e solto para fazer o que ele quer, ou se é um Putin acuado com todos os botões nucleares na mão dele. Caramba, é verdade, é tão perigoso quando... Exato, eu acho que é nisso que a gente tem que... Sei lá, de repente isso é até mais perigoso. Exato, então o poder de destruição de um Putin nesse momento é grande. Quer dizer, destruição, não estou falando de destruir o mundo, mas eu estou pensando assim, do uso da violência na própria Ucrânia, a gente está vendo hospitais sendo bombardeados, maternidade bombardeada, casa de gente civil, a gente está falando de um fluxo hoje para quem está acompanhando aí de refugiados ucranianos, isso é 10% do país, Leda, 10% do país em mundo. 4 milhões de refugiados hoje indo para os países vizinhos, mais não sei quantos milhões de deslocados internos, gente que sai das regiões de conflito e vai para as cidades mais seguras, ou seja, isso é um caos humanitário que a gente viu na Síria, a gente viu no Iêmen, a gente viu no Congo, a gente viu no Iraque, mas a gente não via na Europa há 30 anos. Quer dizer, nessa proporção, porque eu estou falando de 30 anos, o Kosovo, a ex-Yugoslávia, mas nessas proporções a gente não via desde a Segunda Guerra Mundial. Então tudo isso mexe muito com a cabeça das pessoas. Eu acho que principalmente quem está vivendo conflito na Ucrânia, na Rússia e na Europa, na parte mais próxima, Polônia, Alemanha, etc., está todo mundo muito angustiado, porque esse dano, essa catástrofe, ela tende a perdurar. E de novo, a capacidade do Putin de causar violência nesses termos é grande ainda. Ele tem controle de muitos recursos militares, ele pode ir até o fim. E é por isso que eu torço, e estou entrando com a minha opinião pessoalíssima, mas eu torço para que o conflito acabe logo, ainda que seja em prejuízo de alguma coisa para os ucranianos. O que eu quero dizer é o seguinte, existem certas realidades geopolíticas que a gente não muda. A Ucrânia, infelizmente, não pode mudar de inglês. Eles vão sempre ser vizinhos da Rússia e sempre vão ter problemas com a Rússia dentro dessas questões geopolíticas. Ou seja, talvez a Ucrânia tenha que aceitar não entrar na União Europeia e na OTAN. Talvez a Ucrânia tenha que aceitar reconhecer a Crimeia como parte da Rússia. Então, existem certos termos que o Putin colocou na mesa que acho que dificilmente a Ucrânia vai conseguir evitar que eles sejam observados. então, pelo que a gente está acompanhando, o que acontece hoje? A gente tem uma negociação... A Ucrânia vai ter que ceder. Porque não ceder nesse momento significa prolongar um conflito até quando a gente não sabe. Então, esse é o grande problema. E o dano humanitário, o dano econômico é inestimável. A gente não consegue contabilizar isso de maneira concreta. então, a Ucrânia vai ter que ceder. Isso é terrível para eles? É claro que é. Um dos pressupostos de qualquer democracia é o país poder escolher para onde vai. Escolher se quer União Europeia ou quer Rússia, escolher se quer OTAN ou quer qualquer outra coisa. O problema é que a Ucrânia vai ter que abrir mão de um pouquinho da sua liberdade de escolha para poder existir do lado da Rússia e esmagada por uma disputa que no limite nem é só dela, mas que de alguma forma coloca ali no centro desse tabuleiro. Então, é tudo muito difícil. Mas vai ser difícil também porque ela não sabe o que ele vai exigir mais. Eu... E se ela cede agora também? Olha, essa é uma pergunta boa. O que o Putin quer? Eu tendo a achar, Leda, que o Putin já se deu conta dos limites de até onde a Rússia pode chegar. Então, por exemplo, muita gente falava no início do conflito que daqui a pouco ele quer a Polônia. O Putin não quer a Polônia. O Putin não quer nenhum país que já está no OTAN porque ele sabe que vai ser um conflito com os Estados Unidos, que ele não vai bancar e não tem condição de bancar. O Putin quer evitar objetivamente que a Ucrânia faça parte desse bloco. E, para isso, ele precisa ceifar a democracia ucraniana em algumas coisas. Então, por exemplo, uma coisa que estava sendo discutida é colocar na Constituição da Ucrânia um impeditivo textual de que eles não podem entrar na OTAN e na União Europeia. Isso tem precedente na história? Não desse jeito, mas, por exemplo, tem um artigo na Constituição do Japão que impede o Japão de ter exército. Tem um artigo na Constituição da Alemanha que limita as tropas da Alemanha a um contingente mínimo. Ou seja, existem compromissos constitucionais que a Ucrânia pode fazer. É horrível pensar que isso vai diminuir a democracia ucraniana, mas é meio que o que é possível dentro desse contexto. O Putin colocou, e aí ele é conhecido, Leda, por uma tática que a gente chama de escalar para desescalar. O Putin é notório por falar alto, falar grosso e depois se recuar. Porque o que ele quer é intimidar e depois voltar. Ele não tem, ele não vai dominar o mundo, ele sabe que não pode, ele nem se esquema. Então, eu acho que para o Putin, ele colocou nas primeiras negociações algumas condições. Desmilitarização da Ucrânia, o que ele chamou de desnazificação, que era basicamente trocar o presidente, o Zelensky, o governo do Zelensky, o reconhecimento formal de que eles não vão entrar na OTAN e na União Europeia, mediante artigo da Constituição, reconhecer as províncias separatistas de Donetsk e Luhansk e reconhecer a Crimea como parte da Rússia. Cinco condições. Eu acho que a essa altura, depois de quase dois meses de conflitos, quer dizer, um mês e meio de conflitos, se o Putin conseguir três dessas cinco, embora ele já pode ir embora e se dar como vitorioso, se colocar como vitorioso. Eu acho que ele não aguenta mais tanto desgaste militar do jeito que ele está passando. Então, quanto mais tempo a guerra dura, talvez mais difícil seja para o Putin ceder em algumas dessas coisas. Acho que para todo mundo é melhor resolver isso logo. A questão é que algumas dessas exigências da Rússia mexem em pontos muito sensíveis para a Ucrânia. Como é que um presidente aceita ir embora porque o Putin quer? Os elenços que vão topar? Como é que a Ucrânia aceita reconhecer, por exemplo, as províncias lá de Donetsk e Luhansk, sendo que ambas são a região mais industrializada do país? O país vai ficar, vai voltar a ser um país agroexportador voltar ao século XIX? Não é isso que ele quer também. Então, assim, tem muitas coisas difíceis nesse arranjo, mas eu não vejo muita saída fora desse arranjo. Agora, qual que é a boa notícia? Só para concluir o raciocínio. A boa notícia é que existe um jogador nesse tabuleiro, Leda, que a gente nem mencionou até aqui, mas que vai fazer toda a diferença para o conflito acabar, que é a China. A China, ela, a rigor, não tem nenhum interesse específico neste conflito. Você pode até pensar que no longo... Mas hoje, eles andaram se metendo hoje, Sim. Eles não querem a paz, não teve uma declaração hoje. Qual que é a grande questão da China? Para eles, eles têm uma relação boa com a Rússia, você pode até pensar que essa guerra da Ucrânia pode simbolizar um deslocamento do eixo geopolítico do mundo para a Ásia. Sei lá, a gente pode pensar no longo prazo, mas pensando no curto prazo, para a China não interessa esse conflito. E interessa muito menos o prolongamento indefinido desse conflito. Porque quanto mais tempo um conflito desce dura, mais alto fica o preço da energia, que para os chineses é um dado sensível. mais difícil fica manter transações financeiras que sejam de alguma forma vinculadas à Rússia. Mais difícil fica manter uma cadeia produtiva do agronegócio, por exemplo, e a China depende de muito alimento. Então, por exemplo, essas rotas de exportação de agronegócio, muitas delas passavam pela Rússia ou passavam pela Europa, isso vai ficar mais difícil para a China. Então, para os chineses é muito interessante que o conflito acabe logo. O que eles têm feito e que é novo? Os chineses já são uma grande potência há muito tempo, quer dizer, eles já estão aí se mostrando há muitos anos, mas eles nunca se meteram no conflito alheio. Você pode ver qual está quebrando com o perdão da expressão no Oriente Médio, na África, que os chineses deixa rolar. Deixa que se entendam. Por exemplo, conflito Israel-Palestina, coisas que para o mundo inteiro, o mundo inteiro fica ali desesperado para resolver, os chineses estão tranquilos, não estão nem aí. Agora, tem uma diferença fundamental. Nesse caso, como o México compreste de muita coisa que é muito cara para os chineses, eles precisam resolver esse conflito logo. E qual que é a melhor forma de resolver esse conflito logo? Eles se colocarem como mediadores do conflito. A gente está diante de uma situação em que Estados Unidos não é mediador porque tem um lado. Europa não pode mediar, não pode ser tipo Alemanha e França em 2014 porque agora a Europa está toda fechada num lado. Então, quem sobra? O Brasil não vai, o Brasil também está em uma posição difícil. Então, assim, quem sobra para fazer essa mediação? A gente viu três países se mostrando. Israel, que é um país interessante. Israel. Israel é um país interessante porque ali tem uma comunidade tanto ucraniana quanto russa muito grande de judeus, ucranianos e russos que foi o de Israel. Então, você tem uma conexão. A Turquia, e a Turquia também é um país estratégico, muitas negociações estão acontecendo na Turquia, inclusive, porque os turcos eles são próximos da Rússia, mas eles são membros da OTAN. Então, eles têm ali uma capacidade de construir uma ponte que é bem-vinda para as partes. E aí não interessa se o Edoran, que é o presidente da Turquia, é ditador ou não, o que importa é que a Turquia venha fazendo um esforço também de mediação. E a China, claro, que ao contrário de Turquia e de Israel, tem um potencial diplomático, econômico e político enorme. E a boa coisa é, se a China faz a mediação desse conflito, ela, por um lado, resolve os problemas envolvendo a Rússia, quer dizer, ela vai conseguir reintegrar a economia da Rússia, a economia mundial. E isso, mediado pelo chinês, é até interessante para a China. E, ao mesmo tempo, eu não descarto, Leda, que a China seja o primeiro país a botar muito dinheiro na Ucrânia para reconstruir o país depois que o conflito acabar. Então, isso é fundamental. O que a gente vai vincular, é assim uma questão... Eles vão comprar a Ucrânia, para eles é interessante. E é interessante porque onde que a China mais investe no mundo hoje é um sentido mais amplo? Infraestrutura. Aquele programa lá, projeto da Nova Rota da CEDO, do Xi Jinping, é tudo investimentos maciços em infraestrutura. Então, não tem uma... É claro que é dramático e eu não quero aqui soar cruel, mas não tem coisa melhor do que um país destruído por um conflito para um outro poder chegar com bilhões de dólares para reconstrução. isso vai inclusive mudar a própria lealdade dos ucranianos, olha, os chineses investiram aqui. Pensemos no plano março lá dos anos do pós-guerra. Todos os países europeus viraram fãs dos Estados Unidos porque os americanos deram muito dinheiro. É claro. Você quer o Salvador. Eu acho que a China pode desempenhar esse papel. O que aponta para um mundo muito diferente do que a gente conhece. Porque até aqui, quem fazia esse papel era o Ocidente. Era os Estados Unidos principalmente. E a China talvez esteja disposta a mudar um pouquinho a sua estratégia hoje num conflito que é tão sensível para todo mundo. Mas são tempos interessantes, assustadores, mas interessantes também. É, eu tenho muito medo da China. Porque eles compram tudo. Mas os chineses são super pragmáticos. Acho que tem uma diferença fundamental. A gente tem medo assim, ah, o mundo daqui a 10 anos ou 20 anos vai ficar mais parecido com a China. Eu acho que não. Por uma razão, os chineses não querem exportar quem eles são. A gente no Ocidente tem essa visão de que estamos do lado certo da história. Então os nossos valores são melhores, a nossa filosofia é melhor, os nossos princípios são mais interessantes. Isso é muito do iluminismo que a gente reproduz. Os chineses não têm isso. os chineses olham para o mundo e eles falam cada um um vídeo seu. Eles não querem reproduzir o sistema deles. Então assim, o que é problemático na China? Eles compram tudo. é, mas não necessariamente claro, mas não necessariamente para tornar o dono é, mas assim, não para tornar o resto do mundo uma miniatura do que é a China em termos de regime. A China não convive mal com democracia, ela convive mal com a democracia em Hong Kong, em Taiwan. Mas ela, para o mundo, se é democrático, se não é, os chineses são muito pragmáticos com relação a isso e acho que tendem a continuar assim. E você vê alguma perspectiva de final dessa guerra? Assim, para daqui ainda, sei lá, em abril? Amanhã começa a abril, né? Eu gostaria muito de poder dizer, Leda, cravado assim, abriu, acaba. Olha, a gente tem, a gente tem que analisar dois momentos diferentes dessa guerra. Um momento é o momento do conflito russo dentro da Ucrânia, bombardeando, tentando tomar cidade, etc. Eu acho que isso pode até acabar mais rápido. Eu acho que em algum momento os russos vão conseguir pelo menos parte daquilo que eles reivindicam, vão aos poucos retirar suas tropas da Ucrânia, para eles também não interessa um desgaste prolongado nesse conflito, então pode ser que essa parte da ocupação militar da Ucrânia, da batalha específica nas cidades, talvez isso acabe, vamos dizer assim, sendo otimistas até o meio do ano. O problema é que daí a gente entra num outro momento, que é o momento do que fazer com a Ucrânia depois do fim do conflito. E aí eu tenho medo de uma guerra civil generalizada em alguns lugares do país. Você vai ter um monte de gente desolada, desempregada, com economia em frangalhos, armada, e brigando um contra o outro para ver quem vai controlar o país daí para frente. Então assim, eu temo muito pela continuidade da democracia ucraniana, por assim dizer, nessa segunda fase do pós-conflito, se não houver um grande esforço de reconstrução da Ucrânia, de que os ucranianos façam parte também. Que não adianta isso também, eu vou dar um monte de dinheiro e aí vai vir um monte de magnatas da construção civil estrangeiros para reconstruir o país e o ucraniano ali vai estar desempregado do mesmo jeito, etc. Acho que a questão é como trazer os ucranianos para dentro dessa discussão, garantindo que a democracia no país possa permanecer. É um desafio. É, é um super desafio, porque o Silêncio que falou até no plebiscito, numa maneira dos ucranianos optarem e responderem se querem ou não aceitar as condições russas, isso é impossível. Olha, o Silêncio que tem feito um papel, Leda, de liderar e surpreendeu, porque ele era um comediante que chegou à presidência meio que um azarão, os ucranianos estavam cansados de uma política muito de oligarcas, eram oligarcas se intercalando no poder, ora para a Rússia, ora para o Ocidente, mas todo mundo mandava ali na economia, nos canais de televisão. Então, assim, a economia ucraniana era super concentrada na mão de alguns bilionários, os elencios, que ele veio romper com isso, de alguma forma. Agora, era um sujeito que no início, quando ele foi eleito, muitos analistas americanos diziam que ele poderia virar um fantoche da Rússia, porque, por ser inexperiente, ele seria muito facilmente cooptável pelos interesses geopolíticos mais profundos. E ele conseguiu... Isso pode ter surpreendido o Putin também, o fato dele não ter sido cooptado rapidamente. E é interessante, porque, logo que o Biden assume, o Trump tinha uma diferença, o Trump não estava interessado em expandir a OTAN. Você viu, muita gente até fala assim, se o Trump fosse o... Oi, desculpa, Lili. Se o Trump estivesse no poder, o Putin teria invadido a Ucrânia? Mas não pelas razões que a gente costuma achar. O que tem se dito muito? Ah, se o Trump fosse o presidente, o Putin não invadiria porque o Trump é forte e o Biden é fraco. Não. O Putin não invadiria porque ele não precisaria invadir. Porque o Trump já não estava preocupado com a Ucrânia. O Trump não tinha como pauta expandir a OTAN para cima da Ucrânia. Isso não era um assunto para ele. E é engraçado porque o Zelensky, quando se candidatou, uma das promessas era colocar a Ucrânia na OTAN. E o Trump não queria. Porque a gente não pode esquecer, a primeira viagem que o Trump fez de viagem internacional como presidente em 2017, ele foi para Hábia Saudíaca, foi para Israel e depois ele foi para Bruxelas. Numa reunião da OTAN em que ele fez um discurso arrasador, ele disse, os Estados Unidos não pagarão o preço da segurança de vocês. Bota a mão no bolso, trata de criar vergonha na cara europeus, porque a gente não vai mais pagar. O Trump tinha muito essa abordagem do tipo, eu não pago, eu estou preocupado com os americanos, mas eu não quero gastar dinheiro com mais ninguém. Então, para o Trump, a inclusão da Ucrânia na OTAN não era prioridade. Então, para o Putin, por que ele invadiria um país se a ameaça fundamental geopolítica não estava dada? E quando o Biden assume, em janeiro do ano passado, o Trump, de certa forma, dava, dava. E eles eram até próximos, eram cordiais um com o outro. Há quem especula até mais, mas aí é especulação sobre relações espúrias, de negócios. Mas, de todo modo, quando o Biden assume em 21, aí é que começa a tensão entre Ucrânia e Rússia, porque o Zelensky viu no Biden a chave para ele se salvar politicamente. A popularidade do Zelensky que foi eleito, Leda, com 73% dos votos. Em menos de um ano, a popularidade dele tinha caído para baixo de 20. Então, o Zelensky precisava... Caramba! Mas, de novo, também. Ele não quer nem cair. Claro, mas assim, inexperiente, um sujeito que não tinha ali traquejo, né? E o que ele descobriu? Que na guerra, e eu não estou dizendo que a guerra é boa para ele, não, assim, não quero afirmar isso, mas na guerra ele descobriu um lado de liderança que ele não achou que tivesse. E é interessante como é que essa liderança dele é performática. É aparecer no telão, é fazer um discurso, clamando pela simpatia dos europeus, é fazer um discurso no Congresso americano, quer dizer, ele está conseguindo usar muito esse recurso até artístico, exato, de comunicação para poder liderar. É a verdade. Agora, o que me incomoda muito na cobertura de imprensa em geral é esse maniqueísmo do tipo Zelensky que é o herói do Ocidente? Não, ele é um político, um político que aproveitou o momento, tem gente que cresce na guerra, tem gente que desaparece na guerra, mas assim, ele foi um cara que cresceu e conseguiu peitar. Agora, eu acho que ele vai ganhar muita experiência nesse processo também e entender os riscos e a inconsequência de bater de frente com Vladimir Putin. Então, tanto que o Putin retirou, ele já falou, acho que uma semana atrás, que ele já não faz mais questão de desnazificar a Ucrânia, meio que dizendo, eu não vou, não faço questão que o Zelensky saia. Então, talvez isso seja a ponte para uma possibilidade de a Ucrânia permanecer com o Zelensky governando num cenário pós-conflito, o que é um outro teste para o Zelensky. Ele foi muito bom na comunicação durante a guerra. Ele vai ser capaz de governar um país quebrado, destruído, depois da guerra. Essa dúvida acho que permanece aí para a gente pensar. É verdade. Será que ele mantém essa aprovação que ele está sentindo agora? Porque agora ele está aprovado até o Brasil e provavelmente pelos ucranianos. Porque eu entrevistei um coronel que estava cobrindo a guerra para a CNN de Portugal, o coronel Montenegro, e ele disse que é impressionante como as pessoas famosas, os ucranianos famosos, atletas, atores, estão pegando em armas. Quer dizer, as pessoas estão muito unidas. Os ucranianos estão muito... O nacionalismo ucraniano é gritante mesmo. Será que isso permanece? Leda, tem nacionalismo em tempos de paz e em tempos de guerra. O nacionalismo de guerra, que é esse que a gente está vivendo, todo mundo em arma, todo mundo, sabe, é muito excitado para defender o país, etc. Isso vai acabar. Em algum momento no pós-conflito, o esforço é outro. O esforço é de reconstruir, é de reorganizar o país. E a grande questão é, eles vão conseguir fazer isso? Eu acho que o Zelensky vai ter o teste dele. E a gente torce para que consiga, enfim, mas é muito difícil. Ele não é bobo. Ele não é bobo, né? Ele sabe que... Ele soube aproveitar agora, ele certamente vai se empenhar para fazer isso. mas aí vai ter que ser uma reconstrução muito sábia e que ele entenda também que a relação com a Rússia vai ser um elemento importante desse pós-conflito também. Não pode ser simplesmente um antagonismo. Tem uma coisa que você falou aí que eu não tinha ainda pensado, que é óbvia, mas que foi muito forte. Eles nunca vão deixar de ser vizinhos. Então, essa ameaça... A geopolítica... E mesmo que coloquem na Constituição que eles não vão entrar na OTAN, nada garante que eles não entrem. Tem um monte de coisa na nossa Constituição que tem que respeitar. Exato. A gente está vendo isso aqui agora. Tem uma coisa, Leda, que é uma situação histórica, que é a questão da Finlândia, que é um país que conseguiu se manter mais ou menos neutro durante a Guerra Fria, super-ocidental, mas, ao mesmo tempo, mantendo uma relação cordial com a Rússia ou minimamente distante, mas não hostil à Rússia. Fala-se muito em finlandizar a Ucrânia, no sentido de forçar uma neutralidade, mas que garanta um modus vivendi. Pode ser um caminho, mas é difícil, porque, de novo, a geopolítica é implacável nessa hora, porque você não tem como mudar de endereço, infelizmente, nesse mundo que a gente vive. é, quem viver, verá. Olha, Guilherme, quero conversar muito mais vezes, tá? Fiquei encantada. Um prazer enorme. Muito bom. Um abraço a todo mundo que está nos ouvindo. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Tô te esperando, com certeza, se Deus quiser. Tchau.